Oi, babies! Hoje eu vou ensinar você a fazer espinhas nos bichinhos Squishies. Quem já me segue há muito tempo já sabe como fazer, mas tem muitas pessoas que não sabem. Então, vou ensinar pela milésima vez. Primeira coisa que você vai precisar são os bichinhos Squishies. Temos esse, esse, esse. Mas todos eles são de um materialzinho, ó, mute. Eu chamo de mute, mas você pode chamar de Squishie. Muge, Muge, enfim. Esses aqui, ó, igual um siliconinho. Nós temos todos esses, então vou ver qual será a vítima. Foi o coelhinho, desculpinha. Então vamos lá, o que você vai precisar? Um creme que você tiver, eu tô usando esse aqui que tá fora da vanidade. O água, ou qualquer outro líquido que você queira usar. E também uma seringa. Aí você tem que ter muito cuidado porque isso fura de verdade. Eu vou espirrar o creme aqui dentro desse potinho. Como esse creme é branco, eu vou colocar esse corante amarelo pra ele ficar mais parecido com uma espinha de verdade. Só é muito corante, ele mancha o dedo. Eu coloquei uma luva pra não manchar minha mão, tá? Mexi aqui com um pauzinho, pra ficar bem amarelinho. Prontinho, aqui está o creme. Agora eu vou tirar a agulha e sugar o creme aqui pra dentro. Já suguei aqui pra dentro, vou colocar a agulha. Agora é só fazer a espinha. Desculpinha, amiguinho, mas eu preciso fazer a demonstração. Enfia de leve a agulha e espirra. Tcharam, a espinha se formou. E é assim que faz a espinha. Coitadinha, agora eu vou fazer com água. É só você colocar assim a seringa e puxar a água pra dentro. E vamos fazer o mesmo procedimento. Oh, oh, ficou muito grande. Agora vamos curar esse bichinho. Eu trouxe aqui pro banheiro porque é mel a tudo, gente. Oh, oh. Prontinho, ele já está curado. Então é assim que faz as espinhas nos bichinhos squishies. Mas se você for criança, você tem que ter a autorização do seu responsável. Nós já fizemos com água e com creme. Será que dá pra fazer com mais outra coisa? Dita aí nos comentários.